Música Muitos restaurantes deixam a mesa mais atraente colocando guardanapos em vários formatos. Você vai aprender agora alguns modelos. Existem várias formas de dobraduras de guardanapos. Eu vou ensinar algumas para vocês, mas antes de dobrar qualquer guardanapo é importante, em primeiro lugar, higienizar as mãos com álcool, ter uma superfície limpa para dobradura e depois um prato para colocá-los. Bom pessoal, vou ensinar vocês a dobrar o chapéu do bispo. Vamos dobrar o guardanapo ao meio, lado direito dobro aqui para baixo, lado esquerdo para cima, vou dar um giro nele assim, segurar essa parte aqui, virar ao contrário e subir. Soltamos essa parte e o lado esquerdo a gente vai dobrar exatamente aqui ao meio. Voltamos essa outra parte, agora é só virar do outro lado e dobrar formando a outra ponta. Para finalizar, encaixamos aqui embaixo. Está pronto o chapéu do bispo. Outra dobra interessante também é o leque. Dobramos o guardanapo ao meio, dobramos aqui embaixo aproximadamente dois dedos e agora do outro lado. E assim sucessivamente. Vou deixar mais ou menos uns três dedos de distância. Vamos virar do outro lado e dobrar aqui ao meio. Em seguida, encaixamos toda essa parte para dentro. E está pronto o leque. Paletó. Não há limites para a criatividade em dobraduras de guardanapos. Vamos ver. Legenda por Sônia Ruberti